Muito bem, estamos aqui com mais um Super Nintendo. Esse aqui é do Vitor, veio de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pertinho da minha terra natal, lá em Moarama, no Paraná, pertinho. Bom, entrou em contato comigo por e-mail e disse cara, estou com um probleminha no meu Super Nintendo, ele está funcionando, mas está com ondas na tela. Eu falei, bom, se está funcionando, está ok, né? Ondas na tela pode ser uma questão de alimentação, pode ser uma questão de fonte, tá? A fonte dele pode, de repente, ser paralela, não sei. Não lembro agora se eu cheguei a perguntar para ele sobre a fonte ser paralela ou não. Porque a fonte paralela, ela não vai ter uma potência ideal ou corrente ideal para o Super Nintendo. Até mesmo o capacitor de saída da fonte pode ser fraco, né? E aí cria o Ripple e fica com ondulação na tela. Mas pode ser também os capacitores de filtragem. Tanto do vídeo quanto do áudio, de repente, se estiver com rouquidão ou de alimentação. Não sei que modelo que é esse daqui, não abri ainda. Na verdade, eu nem testei. Eu só vi que ele está dando imagem, tá? Mas eu não cheguei a passar o Burning Test em si. Vamos ligar aqui. Acabei de ligar a TV de novo. Liguei. Está dando imagem. Não estou vendo ondulação, tá? Mas no Burning Test não dá para ter parâmetro em relação a isso. Passando o Burning Test aqui, então. Aqui em cima ele dá um tremidinho mesmo, mas normal. Dou o cartucho Burning Test. E está tudo ok. Está com o áudio normal. Está baixinho aqui. Mas não está com tremido nem nada. Vamos ver. Vamos tirar aqui e vamos colocar um jogo. Ligar. Não foi. Não foi. Tirar o cartucho e colocar de novo. Foi. Tá. Está limpezinha, né? Ah, ó. Que estranho aqui está a imagem. Realmente. Deixa... Eu vou parar aqui um pouquinho para tentar sincronizar bem na imagem para vocês verem. Então, vamos ligar. Vamos ver se vai dar uma imagem tremida aí. Ó. Essa tarja aqui não sai. Conseguem perceber esse monte de ondulações? Conforme a tarja for descendo aqui vai dar para perceber. Essas ondulações obviamente são capacitores, tá? Já que não acusou nada no Burning Test, né? Então, isso tudo é capacitor. Beleza? Então, vamos abrir o console e vamos checar esses capacitores. Eu vou passar o Burning Test o Burning Test, não. O Capacheck para vocês verem que os capacitores realmente estão esgotados. É... Só um detalhe. Capacitor eu já disse aqui algumas vezes tem vários técnicos que dizem o mesmo e os técnicos sabem disso. Que capacitor não é solução para problemas sim problemas gerais de eletrônicos. Os capacitores eles servem para quê? Eles servem para criar uma retificação na linha de alimentação para tudo ficar estável, tá? Então, se um capacitor tiver com problema dará mal funcionamento para outros componentes. Então, pode ser que gere aí uma tela preta mas não porque é um defeito de fato é porque o capacitor não está dando conta de realizar alguma função de filtragem enfim é complexo de explicar só falando teria que mostrar isso através de cálculos e tudo mais, né? Que até foge um pouco da minha alçada aqui mas capacitores realmente esgotam e podem gerar algum tipo de deficiência acho que essa é a palavra correta deficiência e não defeito a deficiência é um mal funcionamento não é deixar de funcionar, né? É fazer com que algo funcione de maneira inadequada ou inesperada tá? E esses capacitores de Super Nintendo assim como de alguns outros videogames são capacitores muito frágeis não que eles sejam de baixa qualidade não é acontece que eles têm já certa idade agora isso pelo modelo do capacitor, né? Agora se a gente pegar por exemplo um Mega Drive a chance de dar defeito naqueles capacitores do Mega Drive é muito baixa porque são capacitores já com uma qualidade diferente assim como os capacitores PTH aqueles capacitores normais que também vêm nos modelos mais atuais no Super Nintendo Junior por exemplo é que o pessoal chama de Baby o nome certo é Junior são capacitores de qualidade um pouco maior digamos assim então nesse caso é uma substituição de capacitores que vai resolver se não resolver vou queimar minha língua vou queimar mas a gente vai em busca de outro problema daí mas vocês vão ver eu vou trocar só os capacitores e vai funcionar isso vamos lá bom estou aqui com ele aberto não terminei de abrir ainda porque eu quero mostrar um negócio vamos olhar nesse parafuso aqui cara e esses outros parafusos aqui esse parafuso esse parafuso esse parafuso esse parafuso esse aqui é parafuso de madeira parafuso de madeira eles que estavam fechando o Super Nintendo aqui embaixo olha só a tampa daqui além desse problema aqui provavelmente quem foi tirar as travas ali enfiou o ferro de solda não precisa enfiar o ferro de solda um alicate você consegue quebrar aquelas travas tá aí fez isso tá beleza aí aqui esses parafusos chegaram a até quebrar a torre eu quero colocar os parafusos originais poxa eu não sei se agora vai dar rosca com os originais é eu não sei quem fez esse serviço dá uma olhadinha até aqui também olha esse eu não sei quem fez serviço anterior aqui quem mexeu quem fez alguma coisa que colocou esses parafusos mas poxa vida se a pessoa tirou o parafuso original coloca o original de novo ou coloca um parafuso então que pelo menos seja do tamanho adequado isso aqui tava tão apertado que eu fiquei com medo de abrir e quebrar a carcaça toda não se faz isso não se faz tá parece que eu tô falando uma coisa que é o fim do mundo fim da picada é só uma coisa eletrônica é só que se se a pessoa me manda algo de eletrônica ela tem um carinho por isso ela gosta de jogar ela quer então é o fim do mundo sim em relação a isso que é o tipo de coisa que não se faz você pode danificar o aparelho tá não eletronicamente mas pode danificar esteticamente o aparelho inclusive tava até meio solta a tampa é sabe cara não tem recurso pra mexer não mexe por exemplo eu poderia saber mexer em carros em mecânica de carro mas de nada me adianta saber mexer e não ter recurso pra mexer então eu não mexo é simples assim todos os parafusos errados todos esse daqui os que estavam aqui no slot né que vocês viram esses dois aqui parafusos que não condizem aqui ainda tá enroscando beleza é um parafuso mais comprido que deveria mas e um parafuso de cada gente do céu sei lá parece que é um marceneiro mexeu não desqualificando marceneiro longe disso mas marceneiro mexe com marcenaria e não com eletrônica então sabe uns negócios assim que pelo menos tá inteiro me deixo um pouco assombrado porque tá vamos lá vamos parar de reclamar né estamos aqui com a placa desbloqueado transcodificado vamos ver se a transcodificação tá sido feita certa né o encoder aqui tá ok e vamos ver na parte de baixo cadê ah tá aqui ó sclp pau n pelo menos foi feita a transcodificação da maneira correta né tá só que ó capacitor soldado pro lado de baixo se bem que isso também é algo de época né não sei se foi feito em época ou não mas algo de época bom o GPM02 bacana pelo menos esses parafusos aqui do dissipador estão todos corretos vou tirar aqui o do regulador de tensão esses parafusos não vão voltar pra placa tá esse aqui não vai voltar nada disso vai voltar só os que são corretos mesmo vou colocar tudo bonitinho pra ele vou deixar certinho inclusive vou até trocar aquela tampinha que tá queimada pra voltar bonitinho pra ele tá 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 duro de tirar deixa eu pegar uma chave maior que essa uma chave grande tem torque aí ó essa aqui tem torque essa tem pegada pra tirar eu costumo usar aquela pequenininha que é o suficiente mas e vamos tirar essa parte aqui também e aí vamos pro capa-cheque vamos capastor por capastor tá pronto tirado aqui vamos guardar esses parafusos do lado aí todos os capacitores originais tá vou colocar de lado isso aqui perfeito então aqui ó quais são os capacitores responsáveis por vídeo esse capacitor de 220 o de baixo aqui de 33 tá e o de 47 todos eles estão na linha diretamente na linha de vídeo esse de cima de 33 ele tá na linha de alimentação esse de 10 tá na linha de áudio assim como esses dois de 10 aqui também na linha de áudio esse outro de 220 também na linha de vídeo tá que tá ligado direto aqui e esse daqui o circuito de reset o de 2.2 é como eu disse nós temos possivelmente problema com o capastor tá pode ser de repente um problema com o cristal aqui também mas duvido muito a placa tá íntegra tá bonita gosto disso dá pra ver que ela não foi mexida assim né a única coisa que foi feita parece uma transcodificação olhando na parte de baixo né vamos ver aqui são os fluxos originais que já até resinaram esse tipo de fluxo não há necessidade de limpeza porque como eles já resinaram eles não são mais condutivos e não geram meleca tá isso não há necessidade de limpeza só fluxo novo né enfim eles não corroem não são corrosivos esses fluxos aqui esses de fábrica é pelo menos aqui no super nintendo né então não há necessidade dessa limpeza porque não vai corroer nada inclusive estão os contatos brilhando estão perfeitos tá bacana bacana parece no regulador de tensão aqui ter tido uma ressolda mas parece só não tenho certeza bom vamos pegar o capa-cheque vamos ver isso aqui capa-cheque aqui vamos pegar as pontas de prova uma ponta de prova outra ponta de prova vamos pegar aqui tá vamos calibrar não sei se está dando para ver aí mas vamos calibrar agora bateu no final bonitinho vamos ver os de 10 os de 10 são responsáveis pelo áudio ah detalhe esses aqui ó esse pretinho e esse outro pretinho são PTH são os capacitores que eu digo que tem uma qualidade maior do que esses que são SMD tá e talvez eles até estejam bons talvez o grande vilão seja esse de 33 aqui de baixo um dos dois de 33 os grandes vilões aqui vamos ver esse de 10 morto olha lá tanto que deflexionou o ponteiro morto 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 e vocês estão vendo né deflexionou bem menos esse daqui e vocês estão vendo que mesmo com eles mortos que são responsáveis pelo áudio tá tendo áudio ou seja capacitor não é um gerador de defeito ele é como eu acabei de dizer algo que pode criar uma deficiência ali na TV eu não percebi nenhuma rouquidão mas talvez se eu aumentasse muito o som eu percebesse tá que é o que aconteceria nesse caso tá com capacitores assim defectivos uma rouquidão vamos ver vamos ver o de 47 aqui não tem polaridade tá esse de 47 morto nem deflexiona o ponteiro parece abertíssimo pra vocês verem que não há polaridade lá morto 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 dead 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 vamos ver esse outro de 10 aqui deflexionou pouquíssimo vamos ver os dois de 33 mortíssimo também vocês vão ver na hora que eu tirar esses capacitores eles estarão todos vazados por baixo vocês vão ver isso e com ó esse de 33 aqui de cima ele tá um pouco melhor mas é aqui ó na terceira linha na terceira linha aqui que é de 10 a 99 microfarads ele deveria bater lá no final mas ele não tá batendo ele tá um morto vivo tá um zumbi vamos ver esse de 2.2 aqui esse tá melhorzinho mas ele deveria bater aqui na segunda linha mais pra frente ele tá batendo aqui quando é de 250 450 volts esse daqui acho que é 16 volts então ele deveria bater mais na frente tá e não tá batendo agora vamos ver os pth que é na parte de baixo nós temos aqui olha lá como os pth são melhores só que esse é de 220 e tá batendo o limite ali o limite e vamos ver o outro ele fica aqui tá no limite também mas bom tá no limite bem funcional ainda vou tirar aqui a ponta de prova eu gosto dessas pontas de prova aqui não encontro outras iguais pra comprar eu tenho umas como essas daqui ó que são muito boas também mas essas daqui são bem robustas grossas tá então vamos pegar a mantinha térmica aqui ó pra tirar estes capacitores e tirar claro os dois de 220 que já vamos substituir tudo também né deixa eu já tirar os dois de 220 tirar aqui um bastante calma a gente tira pronto tá aqui um vamos tirar esse outro daqui de cima como não há nem marca de oxidação a solda derrete mesmo o original derrete com muita facilidade não há necessidade de colocar outra solda vamos ver debaixo desse capacitor se havia algum vazamento mas acho que nesses não não só um pequeno fluxo de solda mesmo nada de vazamento depois a gente vai testar isso aqui também no 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 checador de componente só pra confirmar mesmo apesar de que esses pequenininhos coitados eu vou enfiar calor neles agora e eles vão acabar sofrendo com com o calor e vão danificar um pouquinho mais mas fazer o que né quero mostrar pra vocês no medidor depois é isso daí bom estação de solda tá ali esfriando placa tá quente ainda é o que eu quero mostrar pra vocês olha só deixa eu pegar cuidado que a placa tá meio quentinha aqui olha o de 2.2 que não tava dos piores beleza olha os de 33 e o de 47 olha essa marca marrom aqui ó isso não é fluxo aqui ó preto queimado isso não é fluxo isso aqui é do capacitor que vazou tá inclusive é incrível como esse capacitor de 33 na hora de tirar ele sempre explode sempre quer ver deixa eu pegar os dois aqui ó um de 33 e o outro de 33 a diferença sempre explode cara esse aqui é o fluido que fica dentro do capacitor tá é o fluido eletrolítico né é o chamado dielétrico então isso aqui com o tempo acaba vazando mesmo né normal normal pra capacetores eletrolíticos aí aqui a gente só faz uma breve limpeza nessa área é uma placa que tá limpa que não tem a necessidade de ter uma limpeza eu só tô vendo que aqui no slot há bastante azinhavre tá vou limpar esse azinhavre aqui no slot e infelizmente esse não é do modelo removível se não eu jogava dentro do da cuba ultrassônica tudo bem pouquinho de álcool isopropílico aqui e eu vou mostrar como é que vai ficar o cotonete não é de fluxo tá isso é o fluido ó e mais esse aqui embaixo dá uma olhada nisso vamos ver se saiu tudo o problema desse fluido é que é um fluido que é corrosivo ele pode danificar o verniz da placa e a trilha corroer a trilha tá mas nesse caso felizmente nada aconteceu ó viram bom agora é aplicar solda no local tá a gente aplica solda aqui e coloca os capacitores aplicar solda é muito simples gente deixa eu mostrar isso com cautela aqui porque eu tenho pegado alguns super nintendos que a pessoa fez recap e fez uma lambuzeira de solda que é coisa de louco primeiro lugar solda ela precisa ser de qualidade tá você pode usar duas marcas aí que eu recomendo deve ter outras claro mas duas que eu recomendo que eu conheço pelo menos né que é a cobix ou a best são duas soldas boas porque no centro da solda por incrível que pareça por mais fininho que possa ser existe um pouco de fluxo e não é uma solda que tem muito chumbo tá precisa ser uma porcentagem não lembro agora qual a porcentagem adequada mas essas marcas eu sei que tem uma porcentagem correta entre chumbo e estanho tem que ter mais estanho e menos chumbo tá porque o chumbo deixa aquela solda mais grosseira que não é boa pra eletrônica talvez seja boa pra outras coisas tá em metal entre metal ou talvez pra elétrica apesar de que na elétrica não é recomendável fazer emendas com solda né de acordo com a NBR 5410 mas precisa ser uma solda de qualidade aí o processo é muito simples muito simples você vem no local você vê que os pads estão praticamente limpos vou pegar nesse maiorzão aqui deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pelo menos de duas vezes aqui vem no local limpa a ponta de solda vem e aplica um tanto de solda ali tá vem no outro pelo menos essa é a forma que eu faço não existe uma forma correta né existe as formas que não são erradas digamos assim pronto apliquei um pouco de solda essa é de 47 certo deixa eu pegar um capacitor de 47 aqui vamos pegar um um pouco mais de qualidade aqui um capacitor de 47 e esse 47 por 63 volts muito grande desnecessário vamos pegar um desse aqui tá aí vamos cortar a parte dos terminais não há necessidade deixar assim nessa altura mais ou menos beleza aqui ó tá 47 por 25 volts podia ser até por 16 tá aí o que que eu faço eu dou uma leve entortadinha no terminal uma leve entortadinha no outro terminal tá e olha como vocês podem ver aqui deixa eu só alinhar esses terminais e e aqui quando eu faço isso em off eu acabo fazendo mais rápido claro né estou mostrando aqui pra vocês tá olha só pra poder ter contato aqui aí vamos colocar negativo negativo positivo não positivo isso não precisa falar o que é o que né deu tamanho aqui ó deu a largura entre os dois vem com ferro de solda aquece um dos terminais uma dos pads ali pronto soldou um aí eu venho soldo o outro dou uma ajeitadinha caso o outro tenha ficado ruim pronto pronto olha só ele inclusive ficou alto aqui tá eu gosto de deixar ele até mais baixinho mas como eu fiz rapidinho aqui pra vocês olha só sem aqueles borrões de solda tá bem firme viu deixa eu só ver se nessa altura não vai pegar aqui no dissipador acho que não beleza tá bom é isso é isso agora eu vou fazer os outros aqui em off pra ser mais rapidinho tá pra não ficar perdendo tempo de vocês bom os capacitores foram todos trocados vamos dar uma olhadinha aqui agora se vamos ter aquele tipo de problema vou ligar aqui olha só nenhuma ondulaçãozinha tá vamos tentar dar um zoom pra ver se não vai aparecer aquela margem estranha olha lá nenhuma só a deflexão da própria tv tá isso é da própria tv vamos voltar aqui o zoom ó nenhuma ondulação e o que que foi feito o recap tá olha só deixa eu tirar do suporte aqui só os capacitores trocados tá aí tem técnico que fala assim ah capacitor tem gente que fica trocando capacitor só pra tirar dinheiro de cliente é pode ser que realmente tenha mesmo tá não vou negar que essa é uma possibilidade tem gente que faz isso só pra conseguir uma grana porque na verdade a pessoa que faz isso que só troca capacitor é assim a torta e a direita né não tô nem falando da galera que posta vídeo fazendo isso não tô falando de quem faz em casa aí em fundo de quintal é porque vi o vídeo trocando capacitor como esse daqui e funcionou tá é porque realmente é um procedimento que existe a pessoa vê e fala ah isso funcionou então vou fazer aqui pro meu amigo né ou vou fazer de conta que sou técnico e vou fazer isso aí a pessoa vai, troca cobra e não resolve nada então realmente pode ter gente que faça isso realmente mas alguns técnicos vivem falando que é só um jeito de tirar dinheiro mas tem técnico também que fica lavando placa completamente sem necessidade só pra tirar dinheiro também essa placa aqui por exemplo eu não vou lavar eu já lavei bastante placa mas essa eu não vou lavar porque ela está extremamente limpa ah mas e esse fluxo meu esse fluxo resinou já virou uma resina isso aqui se eu for tirar numa lavagem é perigoso até danificar a placa porque tá muito fixo já virou o próprio verniz da placa tá então se eu fosse lavar isso daqui eu iria cobrar do meu cliente e pra que se tá funcionando é muita hipocrisia de alguns técnicos com esse papinho tá é papinho é papinho é caô furado tá então ó tá funcionando eu só vou ver com ele se ele quer que faz a transcodificação coloca a NTSC e detalhe quanto é que eu vou cobrar por essa transcodificação sei lá um valor irrisório só pela mão de obra mesmo eu não vou cobrar pelos componentes capacitor é muito barato pra ficar cobrando eu não cobro por isso tá vou cobrar pela mão de obra aqui um valor mínimo de manutenção a não ser que ele queira a transcodificação eu cobro também mais um valorzinho aqui pela transcodificação porque os cristais estão meio carinhos ultimamente os de Super Nintendo agora só pela manutenção dos capacitores nenhum cliente eu cobro excessivo por isso e de fato essa foi a solução daquele problema daquele problema especificamente mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer né é a questão do mau funcionamento enfim vamos fechar isso vou ver com ele se ele quer a transcodificação e vamos lá muito bem então tá aqui finalizado eu fiz a transcodificação ele pediu pra fazer tá é parafuso certo parafuso certo parafuso certo na verdade aqui tava até sem parafuso né parafuso certo parafuso certo ali também tava sem parafuso aqui também sem parafuso tava sem parafuso coloquei tudo bonitinho já reservei game beat aqui do lado ó os capacitores antigos o cristal antigo isso aqui funcionando ó normal sem ondulação nenhuma perfeito perfeito tá é isso é isso daí ó claro ó a tampinha aqui ó tampinha já coloquei pra ele de brinde aqui ó tá tá perfeitinho agora e é isso e é isso vitor valeu pela confiança cara obrigado mesmo viu valeu quên tchau 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 Tchau, tchau.